Aline, percebi que você tá mirando muito em mim, por isso sua rima ela é desnecessária Eu vou ter que afirmar que o seu rabo é mais quente do que as ilhas canárias Isso é o que eu já vou dizendo, só não posta no Insta Tá ligado que a rima é muito zica, tá ligado nesse vídeo a mina brinca Todo mundo ficou tímido Eu sei que tava todo mundo falando, mas eu tenho que rimar e tirar uma ideia da cabeça Então é assim mesmo que eu tenho que rimar, você tá ligado que eu não tenho independente o que aconteça Paz, você tá mandando muleta, é pra rimar sério? Então eu vou rimar um amuleto Você tá ligado que eu vou rimar na gaveta, só que você não cabe, eu vou te inserir Só que se um lance é freestyle, com certeza a manalinha chegar aqui nesse aval Você tá mandando ele rimar sério, ele tá rimando sério, quando ele rimar sério, rimar mal Essa que é a fita, o que você tá falando, ô gordinha, aqui nessa rinha O que você tá olhando, colho de desejo, será que você quer comer a rosca da Jessiquinha? Aí Aline, por que você tá me gravando do nada, no flash? Não tô entendendo É porque eu sou gostoso pra caralho e depois você quer tomar uma ciririca me vendo Tá ligado, não improvisado, que eu vou fazer uma rima nessa disciplina É o gordinho da rima, comprar o meu curso alta pra cima Eu não tenho doença, só que pega a visão Se eu tivesse pegado doença, foi do São Jorge, irmão Que o bagulho é bem louco, deixa eu dizer E até porque o rap rima com a boca E eu acho que sem maldade, você não tem talento e só rima pro escroto Você tá ligado que você é escroto pra caralho Eu tô ligado que só é de rima aqui de Norte a Sul Você falou que ia pegar pro São Jorge Eu acho que o dragão que tacou fogo no teu culo Mano, sinceramente, não sei o que dizer de novo Ó, o Dan falou pra gente levar a roda ali pro meio A roda de freestyle, pode ficar? Segurou Afoguem-se na resenha central Não tem como, daqui a pouco eu tenho batalha Continua a rodinha de freestyle Ó, quem que tá rimando? Quem que tá rimando? Mano, eu não sei nem o que dizer Porque você tá ligado que agora na rima não eu tô maluca Se eu tivesse maluca mesmo E achando a Lagoa, achasse que ia pra uma suruba Mas tá suave, pra curidade Calma, mano Já tá levando pro coração Só leva eu, que aí vai celer a pena toda essa missão Mas você tá ligado que eu mato nesse instante Só que tá ligado, ela quer fazer uma homenagem no Tiã Coisa e botaram foi o Monange Mas tá ligado, foi fudente Minha cara, sem maldade eu não jogo GTA Só que minha buceta eu vou te chupar Cê é gostosa, então pega a visão Cargulha louco não ramelo não E chama a sua irmã Que na buceta eu faço um feat Depois que nós três transar Eu vou pra Giniquit Cê não vai? Cê não vai, cê não vai? Cê não vai? Cê não vai? Cê não vai, cê não vai Cê não vai, cê não vai Cê não vai, jessiquinha falando que ia fazer um homenagem com a buceta da mina Cê sabe que agora eu chego e deixo o legado A jessiquinha foi toda nervosa Só que ela achou que era beat e fez o DJ errado Mas, é isso mesmo Suas caras me brisa E é isso mesmo Pode ir Cara, foi sair contigo Tá ligado, mano, que falou que só seu pé que é bonito Só que o engraçado é que ele chamou um padre Quando você deitou na cama achou que era exorcismo Essa aqui é a fita Cê quer pegar as mina? Tá ligado, pode pá A linha tá pesada Não fala na minha hora Senão eu vou te matar Exorcismo Porque eu virei sua buceta de ponta cabeça E essa aqui é a fita E essa aí não é possível Se você me ataca Então segura o seu refrão Que o bagulho é bem louco Eu não gosto de buceta Então pode pá Eu pegaria as três Só que na batalha da sua casa Cê vira freguês Não, aqui ninguém vai te pegar Até porque cê sabe Isso a lei chega em hispana Entra um dentro do cu da outra Vai virar uma centopeia humana Pra quê? Pra quê? Pra quê? Não precisava Eu não sei o que falar de novo Sinceramente Eu faço o freestyle aqui Não tem pretexto Vai, se você vai chamar a minha irmã Eu não gosto de incesto Na moral, vai tomar no seu cu Sabe que agora a minha irmã já agrada Combinando com o seu cabelo De como de camisinha de beterraba Minha, quem te assustou? Tu tem que entender que eu vou avante Só que você foi pegar E no dia a camisinha Tu pegou e passou a ficar isolante Mas sabe o que que eu tô te explicando? Jessiquinha, eu nem venho Cê falou que cê não gosta de bucita Eu pegaria as três Cê não sabe o que eu tenho Ah, não tem nada Tá ligado, mano? Que eu mostro pra você que cê apanha Ah Sabe que a Lini tá chegando Igual uma muleca piranha Ei Que que cê tá falando, gordinho? Tá ligado que eu te explico aqui nessa rinha Você já tá triste Chorando no meu vlog Porque você tentou Mas não conseguiu pegar A Jessiquinha Ah A Lini, eu te respeito Eu não falo que cê é quem? O quê? Ela tá gravando o vlog E depois leva o meu mormor varenga Cê tá ligando? A gente tá ligando Ah Ah Vai Vai Vamos aí Jessiquinha, quem que é que f*** no seu grelo? Foros tem proteção no pelo? Eu sou o leteiro top Me esforço pra dor sair de moçeta Pergunta se você rosa é igual cabelo Ô meu amor De delegante Sinceramente eu sou atual E do rap ele é quadruvante O seu talento é bom Eu vi que cê tem o dom Eu quero ouvir o seu som Eu vou parar com esse assunto, prefiro assistir uns jovens e comer pão com presunto Aí, 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 eu sei que meu talento é bom Aí, rima que é louca de improvisação, cê quer ouvir meu som Só que aí, do jeito que é ruim, não quero ouvir um seu não Ligo a visão, tá ligado? Bagulho é foda na rima, não esquece Aí, tu pintou o cabelo de rosa, mas você tá na palma, irmão, fete Tem um tipo de MC que rima pra MC, tem um tipo que rima pra plateia Ela fala que você é bom, daqui a pouco ela vai te chamar no canto e ir ali pro carro e DRF Vai falar assim, esse mano é DRJ e eu curto ficar interestadual Pra fazer você eu já saia de perto, que nesse buraco não é daquela cor que eu parro A gente faz o teste do Mike aqui fazendo papo A Valdinha de Mistelico sai Aê, maluco, cê tá querendo gastar Sinceramente, cê vai sair gastado Tá querendo visualizar em cima, só que ela é pra dentro, é o Johnny rebaixado Na verdade, é o Johnny, eu falei até errado Mas tudo, agora eu vou dizer Cala a boca, mano, que agora na rua vou chegar sem que inloquece Lá na praça da Brasilanja, você falou que o meu som era da hora. Agora você quer me desmerecer? Eu não vou ser igual você, porque eu sou o rap, sou a união. E essa aqui é a diferença, um MC de verdade, MC de crença. Por isso você nunca faz a diferença. Eu não sou o DJ Ruivo, sabe o que é a garequinha? É Jessiquinha, sinto repúdio. Sou o DJ Ruivo e te pago mil pra sair do meu estúdio. Esse bagulho é lindo. Que, 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 que? Nossa, é demais, né? Eu teria que ter as mina contra os mano, eu acho que é a causa. Vocês aqui, nós aqui, é a causa. Todo dia é isso, Jessiquinha. Aqui, ó, vocês aqui, nós aqui, é a causa. Não tem maldade, né? Não tem maldade, não tem maldade. Não tem maldade de cara, família. Não, vem pra cá, Lino. E, tipo, vai, vai. Ah, ah. É engraçado. Ah, ah. Sabe que a minha alma é boa? Sabe, né, mano, que você repele? Eu tava olho na toa. Você parece o filho do champion. Aê. Manda aí, igualzinho. Você tá ligado na batalha? Você é o Johnny? Caralho, mano, esse é o desejo, esse é o meu esquivo, você tá entalado de bola de queijo, vai, sobe aí, esse é o meu, mano, vai, sobe aí, esse é o meu, mano, vai, sobe aí, meu, mano, você sabe que aqui é só um caminho, daqui a pouco você vai perder, vai chegar mandando até o facinho, isso aqui tá tranquilo, na moral, faço o meu, mano, isso mesmo, mano, você vai sentir o gosto do fel. Que loucura, eu nunca vi, ela quer me zoar, vou ler o cacho sem queijo, isso você está na minha frente, vou animar no meu camo, com o cabelinho bem solto, vou tocar na sua alma. Você tá ligado que no verso você tá esse, as pessoas são tão ruins pra caralho que eles estão se atacando assim mesmo, mas calma que agora você tá ligado que o homem é louco, a mina chega no topo, te mata e agora você tá ligado que você tá tomando soco. Ox, 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 não jogam xbox, você tem a cara com a dara, parece o roblox. O nome R é meu pai, você quer me tirar de otário, não respeita caralho, eu que pago seu salário. Não ir, eu prefiro o drega, porque ele é gostoso e sabe xuxu de direita. Ei, você tá ligado, eu acho que esses cinco estão junto pra caralho. 3, 2, 1, vamos! Viola é meu muludo! Qual foi, Jessiguinha, que esclamou que o Naoui foi chifrudo? Olha aí! Tá de brincadeira, eu sou fritaleiro. Tu tá igualzinho os camelôs de Madureira no Rio de Janeiro. Tá parecendo os camelôs de Madureira, sabe o que eu faço aqui no PCD? Parece os camelôs de lá, ficam trampando aqui você. Mas calma, sei que a gente entende o que eu faço, me sai e eu entro e conduzo. Você falou que o Naoui foi corno, você não entendeu que ela tava todo mundo junto? Se o Drega te chupou, ele foi um otário. Pelo visto é com a língua que ele limpa o próprio vaso sanitário. Que penura vocês manda bem, parece uma versão feminina do time do Space Jam. O que que você tá falando com a mina? Chega e desmerece. Todo mundo sabe quando você vai no banheiro, você limpa a bunda com seu Dreg. Aê! Essa que é a fita. Aê! Aê! Senta com preguiça! Aê! Papo reto, do jeito que eu viso isso, é friquitinho e saiu. O mano que te chupou tem que tomar vacina xereca vírus, que é foda! Aê! Faça o sol! Igual a mamãe lucida, ele para no lixo! Só que você quer me zoar, sabe o meu truto aqui de ser na favela. Você tem cara de que se a mina não te dá uma chance, você trava o celular dela. Aê! 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 Eu tô rimando, você observa, fala que a mina tá de máquina. Agora eu tô me arrumando. Eu tô me arrumando. Eu tô me arrumando, eu tô com calma. Eu tô me arrumando, eu tô com calma. Depois eu respondo você no meio, tu me arrumando com a Jéssica. Ah! Pra quem agora é sem sede, é. O Deca foi chupa ela, saiu sem drede com a lígua verde. Tá ligado que ele não percebeu, ele tá ajudando a mina? Porque nenhuma mina quer chupa você. Aê! 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 O que você tem a dizer aí, Jéssica? Se fosse uma batalha, não ganhava. Que esses caras eram todos recalcados. Aí! Guia, guia! Mano, eu me senti. O cara é que griva, que grava as pessoas no filme for novo. E aí, na viseira? Tomamos um sacode das minas aí. Ah, tem nem como, tem nem como. E aí, carioca? Minha meta é só batalhar com ela. Ih! Desafio! Eu ganhei 51 ainda. Opa! E aí, Jéssica? Você acha que ele te quer, Jéssica? Ele bate o punhete olhando pra mim. Não, mas agora a pergunta é certa. E o Drekka? Ah! Dá um sorrisinho, um sorrisinho! Ah! Entenda o caso! Entenda o caso! Entenda o caso! Olha o bagulho aqui atrás.